Nós achamos que é esse caminho que tem que ser feito e incluir numa seção lata de cultura aquilo que se faz nas chamadas indústrias criativas e nas indústrias culturais. É um setor muito importante para o nosso país, até pela sua ligação ao turismo, pela sua ligação ao património, pela vida que as nossas sociedades podem ter. E aí há muito de novo a fazer. Nós vemos, por exemplo, também por um impacto da crise na habitação, que temos muitas associações que fazem parte do nosso tecido social e cultural e que asseguram coesão ao nosso país e que estão a perder as suas sedes, que estão a perder as casas onde tinham. Também aí é preciso um programa de arrendamento acessível para essas entidades que são tão importantes. É importante assegurar uma certa transição geracional em que as pessoas possam constituir facilmente cooperativas ou empresas autogeridas, que é, aliás, um aspecto da nossa Constituição. Nos termos da lei, permite isso, mas a lei nunca foi escrita. Era uma coisa que o LIVRE queria fazer nos 50 anos do 25 de Abril e quer fazer com o grupo parlamentar que desejamos ter. Tal como nós somos a favor, e aí se calhar há diferenças, da codeterminação, ou seja, da presença dos trabalhadores nos conselhos de administração de empresas, tanto públicas quanto privadas. Acho que é uma prática que na Europa prova bem e que devemos importar. E depois também, já agora permita-me, não só na cultura, mas também na ciência, o que poderíamos chamar de co-investimento. Nós estivemos no Técnico há poucos dias. Desenvolve-se ali, pesquisa na área do grafeno, que permite fazer produção de hidrogênio de uma forma muito mais ecológica, permite fazer filtragem de água, e o que sabemos é que aqueles investigadores falaram com a Galp, e a Galp não esteve interessada em colaborar no desenvolvimento daquele produto. Os mil milhões não chegam. Os mil milhões não chegam. E o que a direita quer é dar ainda um desconto de IRC a quem já tem mil milhões de euros de lucro. Aí o que dizemos é que é preciso um sentido estratégico para o investimento público que pegue nestes bons exemplos e, através da criação de um centro nacional para a transferência do conhecimento, ponha em contato empresas cooperativas, setor público e investigação.